Naldo leva Moranguinho e a filha para Disney após reatar casamento. Naldo e Moranguinho partiram rumo à primeira viagem após reatarem o casamento depois que a ex-dançarina denunciou o cantor por agressão. E não é qualquer viagem, não. O casal chegou nesta terça-feira em Miami, no Zewa, e levou a filha, Maria Vitória, de 3 anos. De lá, o trio vai para Disney, onde vão comemorar também o aniversário de Naldo, que completa 39 anos na próxima quinta-feira. Relembro o caso. O cantor foi preso em flagrante no dia 6 de dezembro por porte ilegal de arma de fogo após ser denunciado por Moranguinho, que afirma ter apanhando do marido. Segundo ela, durante uma briga, Naldo agrediu com socos, chutes e puxões de cabelo. A ex-dançarina disse que as agressões do cantor já acontecem há 7 anos, desde antes do casamento, e seriam motivadas por ciúmes. Após a denúncia, Elen passou uma temporada com os pais e o filho mais velho em São Paulo, enquanto Naldo procurou tratamento psicológico e também ajuda espiritual. O extra adiantou no início de fevereiro que os dois estavam ensaiando uma reconciliação e que Moranguinho havia ido à delegacia retirar a medida protetiva prevista pela lei Maria da Penha, que impedia Naldo de se aproximar dela. Eles se ataram no início de março. Tchau, tchau. Tchau.